Música Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós Acesse o nosso e-mail e participe visãoemdebate.com.br Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino O telefone está aí no seu vídeo, é o 36517200 Ligue-se, informe e conheça mais dos projetos do Sindicato O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br Eu queria começar o programa, antes de apresentar os nossos convidados A falar para você, telespectador, que já estão disponíveis os convites Para a Estação Criança 4 A festa do Dia das Crianças Promovida pelo Sindicato Que acontece no dia 12 de outubro No Metal Clube Sócios independentes com idade Até 14 anos e sócios Usuários do Metal Clube Terão um dia repleto de diversão em família Mas para isso, é preciso retirar o convite do sócio E de cada criança na sede ou em uma das subsedes do sindicato Para retirar o convite, é preciso apresentar somente a carteirinha do sindicato E o documento de identidade dos sócios e dos seus dependentes Os convites dos sócios e usuários do Metal Clube Devem ser retirados no clube Participe, venha a desfrutar com seus filhos no Metal Clube Nesse dia marcante, que é o Dia das Crianças Parabéns antecipadamente E eu quero tratar o assunto aqui de hoje É benefícios de prestação continuada E a importância da inclusão Eu estou recebendo o Ronaldo Freixeda Coordenador de Políticas Públicas Da Gerência Regional do Trabalho Obrigado por ter aceito o nosso convite O senhor que já esteve no nosso programa recentemente Para tratar um tema muito importante Que é o BPC Agradeço pelo convite Espero que a gente através das nossas discussões Consiga informar as pessoas Das mudanças de legislação Enfim A minha outra convidada é Maria de Fátima e Silva Ela é gerente da Divisão de Inclusão Social da GELIN Seja bem-vinda também aos estúdios da TV Osasco Obrigado por ter aceito o nosso convite Obrigada a vocês pelo convite Eu começo com uma pergunta ao Ronaldo Ronaldo, eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores O que vem a ser o benefício de prestação continuada Ok Esse benefício na realidade, Eduardo Ele é concedido A pessoas com deficiência física E que tenham Na sua renda familiar Não ultrapasse a 25% De um salário mínimo per capto Esse benefício é concedido Pela Previdência Social E ele vem Até através dos anseios Da sociedade Para dar uma proteção às pessoas com deficiência Só que nos últimos tempos Esse benefício acarretou alguns problemas Vamos dizer assim E quais foram essas novidades que aconteceu? Enfim, na realidade Recentemente, agora no final de agosto Foi assinado um decreto Um decreto presidencial Que altera essa legislação Ou seja, antes Esse benefício era concedido E ele realmente é um benefício muito complexo Para as pessoas conseguirem E as pessoas temiam a perda desse benefício Esse decreto O que ele traz? A possibilidade dessas pessoas Serem inseridas no mercado do trabalho E não perder o benefício Coisa que acontecia anteriormente Então isso vai ser um facilitador Para tentarmos resgatar essas pessoas Através do trabalho De indicar a elas que existem possibilidades Até para a preservação da sua própria dignidade Eu acho isso importante Agora, você acredita que é um estímulo Para que a pessoa continue no mercado do trabalho Sem ter que perder o seu benefício Coisa que antes não acontecia Na realidade Hoje existe a possibilidade Dessa pessoa Que está excluída do mercado Enfim, por uma série de situações Ela pode ser inserida no mercado do trabalho Através da aprendizagem Que é uma lei específica também E a lei da aprendizagem Na realidade ela traz a possibilidade Da contratação de 14 a 24 anos E a lei diz Salvo na condição de deficiente Ou seja, esse limite de 24 anos não existe Então pessoas de qualquer idade A partir dos 14 Que sejam deficientes Eles podem ser inseridas no mercado do trabalho Através da aprendizagem E o que é mais interessante Enquanto perdurar o contrato de aprendizagem Que pode chegar até dois anos A pessoa vai receber o seu benefício Ela continua recebendo E o salário da empresa E com todos os benefícios Que a empresa pode propiciar Se é um plano de saúde Uma cesta básica Enfim, tudo o que estiver previsto De benefícios Para ser concedido a esse trabalhador A gente vai, se a pessoa concorda Porque se o indivíduo Não está empregado Sabendo que tem um benefício Você acredita que com essa explanação Do Ronaldo Ele vai ter interesse em buscar Está no mercado do trabalho? As pessoas que recebem esse benefício Além da deficiência São pessoas que têm dificuldades financeiras sérias Então a própria concessão do benefício Prevê isso É 25% do salário mínimo De renda per capita São pessoas que necessitam desse complemento Para cuidar da sua sobrevivência Lógico que Se há possibilidade de perder E o mercado de trabalho E a dúvida das pessoas sempre foi essa O mercado de trabalho Ele não é uma certeza Nem para as pessoas com deficiência Nem para as que não têm deficiência Você tem um emprego hoje Amanhã você pode não ter Então, se eles tinham a possibilidade De perder estando empregados E recuperar Era uma condição difícil Eles optavam por Então não vir para o mercado Sim Que é uma coisa ruim Porque o mercado de trabalho Além do dinheiro no final do mês O trabalho representa Estimula Muitas outras coisas Na vida das pessoas Sim Uma teoria, né? Isso Lógico que se isso Hoje Se a legislação garante Olha, se você de fato Perder o seu emprego Você pode recuperar o seu benefício Isso dá uma tranquilidade E as pessoas passam a ter menos Restrições em vir Intentar, pelo menos Mas nem sempre Esse indivíduo Como você disse aqui Nos bastidores Ele passa a receber Isso É a própria família Às vezes que interfere Nessas decisões Na verdade É um benefício concedido Não só para pessoas com deficiência Para idosos também Então Pessoas com deficiência intelectual E terceira idade Quando você trata Da questão da deficiência intelectual Você tem aí Uma coisa para avançar Avaliar Nem sempre Essa pessoa com deficiência intelectual Tem condições De entender Essa situação Muitas vezes A família pode decidir por ele Então é importante Que também as famílias Agora tenham isso claro Que não fiquem Receosas De deixar os seus filhos Com deficiência intelectual Irem para o mercado Com medo de que depois Eles não possam resgatar o benefício Ok Estou recebendo em nossos estúdios Maria de Fátima e Silva É gerente Da divisão de inclusão social Da Geori E também Ronaldo Treixeira Coordenador De políticas públicas Da gerência regional Do trabalho Tratando o tema Benefício De prestação continuada E a importância da inclusão Participe do nosso programa Através do nosso canal eletrônico Porque nós vamos Para um breve intervalo E já voltamos Fiquem conosco Não saiam daí Já estamos de volta Com o programa Visão Trabalhista em debate Lembrando a você Cala espectador Que a sua participação É fundamental para nós Acesse o nosso e-mail E participe Visãoemdebate.com.br O tema do programa de hoje É o benefício De prestação continuada E a importância Da inclusão Maria de Fátima Como a pessoa Pode entender E receber essa mudança Que tipo de mudança Você vê Nessa questão toda Do BCP É uma mudança Que incentiva O trabalho Daqueles que Até então Estavam um pouco Temerosos De perder esse benefício Então estimula Principalmente Nesse caso As pessoas Com deficiência intelectual Essa facilidade De retomar O benefício Ou no caso De aprendizagem De nem perder De compor Com o benefício Junto com o salário Do aprendiz Essa composição Facilita Esse olhar Das pessoas De buscarem Mesmo A inclusão A situação Vai se tornar O processo Vai se tornar Menos burocrático Sim